Adobe InDesign CC, trabalhando com textos e objetos. Bom, nós vimos então como inserir um texto e já sabemos como inserir um objeto. Assim, quando você abre uma caixa de textos aqui dentro do InDesign, essa caixa de texto também é um objeto para o InDesign. Ele considera sendo um objeto, como uma forma, um retângulo, uma elipse qualquer. Só que você pode trabalhar aqui dentro com texto e desenho junto com uma imagem. Então, olha só, abri uma caixa de textos. Então, eu vou preencher ela aqui para a gente ver. Aqui está, então, preenchido. E agora aqui assim, por exemplo, digamos que nesse ponto aqui eu quisesse inserir uma imagem. Então, eu vou lá. File, menu arquivo, Place. Ctrl D, inserir. E eu vou pegar uma imagem aqui, pode ser essa imagem aqui. E vou abrir. A imagem está muito grande aqui, então ela ficou desta maneira com esse maisinho aqui. O ideal é que você já pegue uma imagem. Isto, aqui está. Essa âncora aqui significa que essa imagem está ancorada. Faz parte, então, digamos, faz parte desta caixa de texto, tá? Então, eu vou reduzir ela aqui, para a gente entender melhor. Vou reduzir o tamanho dela. Opa, o que está acontecendo aqui? O que aconteceu? Quando eu insiro uma imagem, mesmo que dentro de uma caixa de texto ou fora, ele fica uma caixa fora dela, tá? Então, essa caixa aqui é como se fosse, por exemplo, um espaço para a imagem. Então, não é que eu esteja pegando a imagem. Aqui eu posso cortar. Aqui eu posso cortar a imagem, tá? Mas se eu quiser, então, reduzir o tamanho de uma imagem, deixa eu voltar aqui. Ctrl Z, Ctrl Z. Isto. Essa caixinha azul não pode aparecer, tá? Eu tenho que clicar mais uma vez ou dar dois cliques na imagem. Aí, ficou com a bordinha laranja. Então, com essa bordinha laranja aqui aparecendo, é porque eu selecionei a imagem, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, ele está com a caixa, tipo uma caixa especial. Tipo uma caixa de texto, digamos assim, né? Que ele abre para a imagem. Então, se eu quero pegar a imagem, eu dou dois cliques aqui. Aí, ele ficou azulzinho. Então, esse ficou laranja. E esse laranja significa que agora eu peguei a imagem. Então, agora eu posso reduzir o tamanho dela. Se eu quero proporcional, eu deixo o Shift pressionado. Então, para ver que aqui está a imagem, aqui está a caixa de texto, digamos, a caixa de ancoragem da imagem, tá? Então, agora eu pego essa aqui. E eu vou diminuir agora essa caixinha aqui. Também do tamanho. Para que possa ficar assim, tá? E o que significa esse ponto de ancoragem? Que essa imagem está ancorada, tá? Na caixa. O que significa isso? Se você, por exemplo, pegar essa caixa aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa caixa aqui e eu mover ela para o lado, a imagem vai junto, tá? Então, você pode criar aqui o seu jornal. Quer ver? Vou fazer de novo rapidinho aqui, ó. Eu vou dividir aqui a margem de coluna. Vou colocar aqui duas colunas. Ok? E eu vou criar aqui, então, digamos, uma imagem, um texto, digamos assim. Vou preencher, então, novamente com fill, white, presser, hold, test. Claro que eu posso arrumar a margem aqui, né? A gente sabe disso. Bem bonitinho. E eu vou, então, inserir aqui dentro uma imagem, tá? De novo, ó lá. File, place, ou ctrl D. Vou pegar aqui essa imagenzinha. Ligamos essa aqui. E abrir. Ficou esse maizinho porque a gente não sabe lá na parte de texto que faltou espaço. Aqui está. Então, como eu quero pegar a imagem, dois cliques, reduzo o tamanho da imagem, digamos, para o tamanho que eu quero, digamos assim. E agora eu vou reduzir aqui também. Então, ele ficou assim. Daí, o que a gente pode fazer agora é o seguinte, arrumar a posição dele, tá? Então, essa ancorazinha aqui, ó. Botão direito nela. Vamos aqui em propriedades do objeto. Aqui, opções. E aqui a gente escolhe, então, por exemplo, a posição dela, tá? Ele está assim. Eu posso determinar, por exemplo, outra posição para ela. Digamos que eu quero que ela fique, digamos... Não quero que fique entre o texto. Digamos que eu fique assim na parte de trás do texto. Ou eu posso escolher, por exemplo, alinhamento, ó. Digamos assim, ó. Eu posso vir em customizar. E eu posso, por exemplo, deixar relativo. E aqui eu escolho ponto, ó. Se eu quero, por exemplo, relativo com o canto direito aqui, né? Ó. Ou no meio ou inferior. Tá? Ou, por exemplo, se eu quero custom. Eu não quero relativo aqui. Mas eu quero, por exemplo, alinhado pela coluna. Né? Ó. Ou, por exemplo, eu quero pela própria página. Não, eu não quero pela página. Eu quero, por exemplo, pelo texto. Isto no eixo X. E no eixo Y, eu quero também pelo texto. Então, eu posso escolher aqui a posição que eu quero. Ok? Essa parte aqui eu acho meio... Meio nada a ver com o pastel, como se diz, tá? Agora, o legal é que se você tiver uma imagem, um texto assim, que a gente pode fazer, tá? Deixa eu clicar fora aqui e pegarmos o nosso texto. Esse âncora, então, você sabe que é pra isso aqui. Você arrasta, ele vai junto. Agora, a gente pode pegar aqui, ó. Nós temos os modos aqui, ó. De disposição dele, né? Ele está, por exemplo, sem nenhum. Eu posso colocar, por exemplo, aqui próximo. Tá? Próximo. Agora, então, se eu pegar e dizer aqui, ó. Nas opções. E dizer, por exemplo, que eu quero menos aqui, ó. Ó. O que vai acontecer? Eu vou tirar aquele espaçamento. Então, eu vou deixar aqui o espaçamento praticamente nulo. Ó. E agora, então, o que vai acontecer? O texto... Deixa eu dar um ok. O texto, ele vai contornar sempre o meu objeto. Porque eu estou nesse recurso aqui, tá? Então, é dessa forma que funciona. Agora, uma outra forma é o seguinte, ó. Eu estou com o texto aqui, ok? Que eu acho até mais fácil a forma aqui, beleza? Mas, para você saber. Eu vou preencher, então. Beleza. Vou selecionar isso aqui. Vou deixar bonitinho, alinhadinho aqui. Ou assim, que é o correto. Nós temos aqui o nosso recuo do parágrafo. Da primeira linha. Digamos assim. Beleza. Então, eu quero uma imagem. Então, como é que a gente faz? Vamos inserir a imagem... Opa. Desculpa. Vamos inserir a imagem. Eu vou pegar, digamos, a imagem de aniversário aqui. Vou abrir ela. Aí, o que eu faço? Eu escolho o bom disso aqui, ó. Que eu posso determinar o tamanho que vai ficar. Vai ficar daqui, digamos, até aqui. A imagem está aqui. Sem contar que nesse recurso aqui, você pode mover a imagem para onde você quiser. Tá? Então, digamos, ela está aqui. E eu vou colocar esse efeito aqui. Então, prontinho. O texto, automaticamente, agora, vai contornar a imagem. Ok? Então, veja que é simples. O que eu posso fazer agora? Ah, mas eu não quero toda a imagem. Eu quero só o bolo. Então, eu vou cortar. Lembre-se que se você der dois cliques seguidos, ele fica laranja. No laranja, você reduz o tamanho da imagem. No laranja, você reduz o tamanho da imagem, né? Você reduz proporcionalmente ou não. Ou de forma como está aqui. Se você pegar só essa caixinha azul, ele vai cortar. Ele vai, tipo, esconder parte da imagem. Então, você consegue brincar um pouquinho mais, ó. Olha que legal. Aí está. Show de bola. E aí fica mais fácil de trabalhar. Só que agora é o seguinte, ó. Agora, a sua imagem não está ancorada com o texto. Então, se você arrastar o texto, a imagem fica. O que tem que fazer? Seleciona junto. Pega o texto. Shift a imagem. E aí, você arrasta dele e vai junto. Também não é nada demais. Ok? Então, essa forma aqui é mais simples de se fazer. Ok? Então, é isso aí. Agora, na próxima aula, vamos ver mais recursos aqui da posição da imagem em relação ao texto. Pratique. Grande abraço. Até o nosso próximo tutorial.